O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14 horas desta sexta-feira, nas proximidades do quilômetro 8 da MGC 491. Segundo os militares, duas viaturas se deslocaram para atender as vítimas, o motorista de aproximadamente 42 anos e a passageira de idade aparente de 60 anos. No local, os bombeiros encontraram um veículo, um Toyota Corolla, tombado próximo a um barranco, na pista sentido Paraíso-Monte Santo de Minas. Nesta sexta-feira, esse feriado, a gente foi acionado por volta das duas horas para atender um capotamento na MGC 491. Primeiramente entrou que poderia ter vítimas fatais no local, então a gente chegou junto com a ambulância do SAMU também, e também com o salvamento nosso, para retirar possíveis vítimas presas na ferragem. E chegando no local, a gente se deparou com uma vítima já em decúpto dorsal na pista, já tinha sido aparentemente ejetada do veículo, e a outra vítima estava presa dentro do veículo ainda. A gente realizou procedimentos de salvamento para retirar a vítima que estava presa dentro do veículo, enquanto isso, a guarnição do SAMU, juntamente com alguns militares do Corpo de Bombeiros, atendiam a vítima que tinha sido ejetada do veículo. Apresentava diversas escoriações, ela estava um pouco confusa, aparentemente com traumatismo crânio encefálico, um TCE, e a outra vítima que estava dentro do veículo foi retirada pelo parabrisa do veículo, a gente quebrou o vidro ali, conseguiu fazer a retirada da melhor forma possível ali, e foi transportada pela guarnição do Corpo de Bombeiros para Santa Casa. Ainda segundo os bombeiros, o casal se dirigia para uma chácara nas proximidades, quando ao tentar ultrapassar um veículo, o motorista acabou perdendo o controle. Também na tarde desta sexta-feira, por volta das 16 horas, os bombeiros foram acionados para atender um acidente envolvendo um motociclista na Avenida Zezé Amaral. A vítima foi encontrada consciente e reclamando de fortes dores nas costas. Ela foi encaminhada até a Santa Casa de Paraíso. A cobertura completa desse caso você acompanha na segunda-feira, ao meio-dia, no Líder em Rede.